Oi pessoal, já começa esse vlog com novidades, cortei o cabelo curtinho, eu tava muito afim de cortar principalmente porque as pontas estavam bem detonadas, porque o inverno acaba com o nosso cabelo tanto porque resseca, como também porque a gente usa muito chapinha, muito secador pra secar o cabelo né, então cortei o cabelo e tô começando esse vlog pra compartilhar um pouquinho da minha rotina quase de final de semana, hoje é quinta-feira, então quero compartilhar esses dias com vocês nesse vlog a gente vai ter, vou compartilhar com vocês um livro muito bom sobre disciplinas espirituais que eu tô lendo, quero compartilhar com vocês também o meu sistema de planejamento mensal e trimestral já que a gente tá no finalzinho de setembro, hoje são 29 de setembro, então amanhã eu devo fazer meu planejamento de outubro quero compartilhar um pouquinho do meu planejamento trimestral, já que a gente começou o último trimestre a gente tá prestes a começar o último trimestre do mês, deixa eu ver mais que eu quero compartilhar com vocês vou mostrar pra vocês o meu planner 2023 que chegou, sim, já estou com o meu planner 2023 em mãos já comprei, vou mostrar aqui nesse vlog e também vou compartilhar um pouquinho da rotina, do dia a dia eu espero que vocês gostem, me contem aqui o que vocês querem ver nos próximos vlogs não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar um like, isso é muito importante pra mim bom dia gente, hoje é sexta-feira, tô aqui tomando o meu café eu já fui pra feira hoje, tô com as coisas ali que eu comprei separadinhas vou higienizá-las depois que eu tomar café e depois que eu fizer o meu devocional aqui tá um iogurte que eu fiz antes de ontem e aí eu comprei essa jarra pra colocar o iogurte que eu faço, o iogurte natural aconteceu um acidente ontem e aí a gente derramou boa parte dele então eu vou ter que fazer outro aí eu mostro pra vocês como é que eu faço porque no último vlog, no vlog do que eu como em um dia vocês pediram pra mostrar esse aqui deu super certo e aí eu vou contar pra vocês qual é a dica pra ele ficar assim, bem cremosinho me sugi aqui, vou fazer isso, vou fazer meu devocional e vou lá higienizar as coisas que eu comprei porque se eu não higienizar assim que eu chego eu jogo dentro da geladeira e elas ficam lá e aí eu acabo não consumindo porque elas não estão higienizadas então quando eu vou consumir ali na hora do almoço é só pegar, né, cortar e colocar no prato e dar tudo certo e aí 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 gente vim aqui trazer a bendita da receita do iogurte natural pra vocês é que eu fervi um litro de leite e agora eu vou deixar esfriar até eu conseguir colocar o meu dedo e deixar lá dentro um pouquinho e aí e aí e aí e aí esse aqui eu tenho 270 gramas de iogurte natural esse aqui fui eu que fiz então eu reaproveitei peguei o finalzinho eu deixo aqui nessa nessa jarra comprei essa jarra só pra colocar iogurte então deixei o finalzinho aqui do iogurte e eu vou adicionar esse iogurte ao leite quando ele estiver morno mexo e depois eu vou dizer pra vocês como é que eu faço para ele ficar bem grossinho Como é que eu deixo o processo de fermentação dele melhor, né, porque aqui é frio e eu preciso de calor e de escuro pra esse iogurte, pra essa mistura de, pra esse iogurte aqui fermentar esse leite. Como aqui é bem frio, eu preciso de um esforcinho a mais aí, de um ajudinho a mais pra esse leite fermentar. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Aí, gente, o pulo do gato é, você armazena, você coloca num lugar fechado, esse móvel aqui tem porta, você deixa num lugar fechado, escuro, com um paninho. Geralmente é só a panela que você tá usando, né, mas eu coloco aqui um recipiente com água quente e coloco a panela dentro. Então esse é o pulo do gato pra ajudar a fermentar, principalmente se você mora num canto frio. Eu já vou fechar aqui pra vocês verem como é que fica. Então fica nessa parte aqui, ó, e aí amanhã eu só retiro daqui, agora são quase 4 horas, eu só retiro daqui umas 8 da manhã, que é a hora que eu vou tomar meu café da manhã e vai tá bem grossinho, com uma consistência bem boa, amanhã eu mostro pra vocês. Gente, a gente tá indo pro, pra Feira do Livro, aqui de Caxias, a gente tá indo pro centro, é uns bons 45 minutos de caminhada, né? Mas a gente gosta bastante de caminhar, porque a gente trabalha em casa, né? Então todas as oportunidades que a gente tem de sair caminhando, a gente vai. E aí a gente vai lá dar uma olhadinha nos livros, a gente vai tomar um café depois, numa livraria, barra sebo, barra café. E é isso, se der eu vou mostrar pra vocês. E aí E aí E aí E aí E aí Oi pessoal, a gente voltou lá da Feira do Livro e não tinha muita coisa, por isso que eu nem mostrei, a gente não comprou nada Porque, enfim, realmente não tinha poucos estandes, não tinha nada que nos interessasse muito E aí depois a gente foi pra um café, mas a gente tava com fome, e aí tava cheio, mas é um café bem legal É um café barra sebo barra livraria, então é bem interessante, inclusive foi o café que a gente fez as nossas fotos do pré-wedding E aí agora eu sentei aqui pra fazer o meu planejamento do mês de outubro Como é que eu faço esse planejamento? Eu disse pra vocês, eu não sei se eu comentei aqui ou no Instagram, que o planejamento mensal é o que menos funciona pra mim Porque eu acho que não é um período muito grande de tempo pra eu conseguir estabelecer um hábito, por exemplo Pra eu conseguir mudar alguma coisa na minha vida Então eu prefiro fazer, assim, os planejamentos que não são ali o semanal, porque semanal funciona muito pra mim Eu consigo muito fazer as coisas que eu preciso fazer em uma semana Mas em um mês eu nunca consigo cumprir minhas metas direito Mas aí quando eu estendo esse período de um mês pra três meses, funciona melhor Mas ainda assim, eu gosto de fazer um planejamento mensal Pelo menos pra eu ter uma noção do que é que eu preciso fazer naquele mês Pra eu poder ir distribuindo isso durante as semanas Então o que é que eu faço? Aqui no meu planner eu uso o da Purpose Paper Ele é maravilhoso, eu gostei muito mesmo dele E aí ele tem uma parte de reflexões e metas, que é pra cada mês Então você pode colocar aqui quais foram os melhores momentos Os momentos mais difíceis Três pontos de confissão, né, que você teve ali durante o mês Aí você pode colocar suas metas pessoais, profissionais Eu uso esse espaço aqui pra fazer essa avaliação de como foi o mês passado Principalmente essa questão de quais foram os melhores momentos É um tempo bom, assim, pra eu lembrar quais foram os melhores momentos Os momentos mais difíceis Eu também uso esse espaço pra pensar nos livros que eu vou ler durante o mês Então geralmente o meu planejamento mensal consiste nisso Fazer uma revisão do mês anterior Ver de repente em setembro eu li pouco Então com certeza ler mais Ter um período ali diário de leitura Voltar com esse hábito Porque setembro foi bem conturbado Vai ser aí uma das minhas metas do mês Aí eu vou colocar aqui também os livros que eu pretendo ler Então é assim que eu faço esse tipo de planejamento Vejo o que eu preciso melhorar Por exemplo, mais uma vez eu não consegui colocar o exercício como uma prática constante na minha vida E aí lá vai eu de novo colocar isso aqui e tentar implementar isso Vou dar uma olhadinha no calendário também Eu tenho um calendário aqui nesse planner E aí eu vou anotar já os meus compromissos Coisas que eu sei que eu vou ter já fixas aqui no mês de outubro Aniversários Coisas que eu tenho que fazer Então vou colocar aqui certinho Coisas maiores que eu sei que eu tenho que fazer Tirar os meus documentos Porque eu casei, mudei de nome Mas ainda não tirei novos documentos Então isso é uma coisa que eu quero fazer E vou colocar aqui Mas como eu disse, o planejamento mensal Não sei, não é uma coisa que eu consigo seguir tanto Mas por outro lado Tem um tipo de planejamento Que eu super me adaptei de fazer mensal Que é o planejamento do canal Eu comprei esse caderninho aqui Lindo, gente Eu amo Van Gogh Amo, amo, amo E eu comprei esse caderninho Chama uma papelaria chamada Atelier Verrocchio Acho que é assim E aí, comprei lá em Porto Alegre Numa feirinha de artesanato Ele é um caderno simples Mas eu uso pra fazer o meu planejamento do YouTube Então eu coloco aqui os vídeos que eu quero gravar durante o mês Coloco ideias de vídeos Então é bem interessante Porque aqui no canal a gente tem dois vídeos por semana, né? Então eu tenho que colocar aqui as ideias de vídeo No Instagram eu faço um planejamento Um super planejamento Mas eu coloco aqui uma ideia ou outra do que eu quero fazer durante o mês E aí quando eu não tenho ideias pra todos os vídeos do mês Eu olho aqui pro YouTube O YouTube é a minha maior fonte de inspiração E vou procurar inspiração Geralmente eu gosto de produzir aquilo que eu também gosto de assistir Então eu vejo o que que estão produzindo, né? Vejo se eu consigo adaptar alguma coisa que eu achei muito legal Ao meu estilo de conteúdo aqui Então esse é o meu tipo de planejamento de conteúdo Como vocês viram, meu planejamento mensal não envolve tantas etapas É mais uma revisão do mês passado E eu ajusto o foco Então agora nesse mês de outubro eu vou focar no exercício e na leitura Que foram duas coisas que eu deixei de lado no mês de setembro Já a alimentação, inclusive saiu um vlog aqui do que eu como em um dia Foi algo que eu consegui manter super bem E aí não vai ser o meu foco, né? Eu vou só manter E é isso, gente! Esse é o planejamento que eu faço Me contem aqui se vocês costumam fazer planejamento mensal Como é que vocês se planejam Se vocês usam Planner, Agenda, se usam aplicativo Me contem aí que eu vou gostar de saber Vou gostar de bater esse papo sobre planejamento com vocês Lembrando que ainda nesse vlog eu vou mostrar pra vocês meu Planner de 2023 Oi, gente! Hoje é segunda-feira Ontem eu dei uma sumida porque era domingo Então a gente foi pra igreja A gente teve um chá de bebê também lá na igreja Foi muito legal, muito bom Foi um tempo muito bom Principalmente com as mulheres lá da igreja E aí agora eu estou aqui na cama Porque eu tô de molho, gente! Eu andei bastante ontem Na verdade, essa semana eu caminhei bastante Só que eu tava de coturno Então calçado super inapropriado E aí o meu joelho tá inchado E tô meio de molho A gente tá vendo aqui pra ver se vai pro hospital Pra ver o que que é melhor Mas eu tô aqui de molho pra ver se ele melhora sozinho, né? E aí, gente! Eu vim finalizar esse vlog Mas eu quero falar duas coisas com vocês Quero primeiro mostrar um livro interessantíssimo que eu tô lendo E por fim mostrar o meu Planner que eu fiquei de mostrar pra vocês O livro que eu tô lendo é esse aqui Hábitos Espirituais Prazer em Jesus pela Graça Diária Gente, que livro interessante! Ele fala sobre três disciplinas Três meios de graça, na verdade A palavra, a oração e a comunhão com o corpo de Cristo, né? Com a igreja Eu finalizei a parte da palavra Tô na parte 2, que é a parte da oração Mas que livro bom, sabe? Pra você que luta com as disciplinas espirituais Que não consegue manter uma vida devocional Esse livro aqui é muito interessante Na parte da palavra, ele vai meio que responder várias perguntas que a gente tem Sobre esse contato com a palavra, né? Então, ah, eu devo ler quantos capítulos? Eu leio estudando? Eu leio me aprofundando em poucos versículos? Eu leio muitos capítulos e não me aprofundo em nada? Então, é interessante porque a abordagem dele é Nós temos muitos métodos de nos aproximarmos das escrituras A gente tem as escrituras em vários formatos Ele defende muito o uso do audiobook, né? De você ouvir a palavra Usar esse recurso que é tão fácil Você tem aplicativos gratuitos Em que você consegue fazer isso E aí ele diz que, olha, não perca tempo Pensando que, ai, às vezes a gente trava, né? Eu recebo muita pergunta Gabi, como é que tu faz seu devocional? Como é que tu lê a Bíblia? Como é que tu estuda a Bíblia? E às vezes a gente fica tão travado em como fazer isso Que a gente esquece que a gente deveria, né? Nada substitui Ele diz aqui Nada substitui Esse se achegar a Bíblia E ter ali alguns minutos Olhando para a palavra de Deus Claro, você pode procurar melhorar, né? Procurar saber, por exemplo, sobre métodos de estudo Estudar aí o estudo bíblico indutivo Que é tão legal Vou deixar um vídeo aqui embaixo Que você vai poder saber mais sobre esse método Que é o método que eu uso Quando eu quero estudar a palavra Mas agora eu estou usando o método que é Sentar no sofá com a minha Bíblia e ler, né? Estou lendo provérbios E aí todo dia eu leio Eu me detenho ali em poucos versículos E faço mais essa parte de ler e meditar O autor também fala aqui nessa parte de meditação, né? E aí outra coisa que eu faço É eu estou usando esse livro aqui O Vale da Visão Nas minhas devocionais diárias, né? Então todo dia eu leio uma oração Desse livro aqui A gente não tem muito costume, né? De usar orações já escritas Mas isso é um costume antigo da igreja Tanto que esse livro aqui É uma coletânea de orações puritanas Muito usado mesmo E nós temos outras coletâneas de orações Então não tem nenhum problema A gente usar orações escritas por outras pessoas, né? Contanto que seja uma oração bíblica E é assim que eu estou fazendo meu devocional Não estou fazendo nenhuma anotação Não estou marcando na Bíblia Nesse momento eu estou preferindo me achegar a Bíblia Pegar ali, ficar ali em alguns versículos Num capítulo E meditar naquele texto E depois fazer minhas orações Mas eu já tive momentos De querer fazer um estudo bíblico indutivo De escrever meus devocionais De usar caneta colorida Então eu achei muito interessante Que o autor fala desses ritmos, né? Que a gente pode sim Mesclar aí as nossas formas De nos achegarmos à Bíblia O que importa É que a gente tenha um momento Todos os dias Com o nosso Senhor Aprendendo diretamente dele Na sua palavra Agora eu vou para a parte da oração Eu já estou lendo a parte da oração E depois a parte da comunhão Em breve deve sair uma resenha Desse livro aqui no canal E aí, gente? Agora eu vou mostrar meu planner para vocês Como eu disse Eu escolhi um planner sazonal Ele vem com quatro cadernos Um para cada estação do ano Ele funciona Mesmo que aí no seu estado Não tenham as estações bem definidas Porque afinal de contas Você pode fazer essa divisão De quatro trimestres, né? Então está aqui Ele vem nessa box Ele é da Ama Arte Papelaria É uma papelaria cristã Ele é dessa coleção The Land E é bem bonito Tudo de muito bom gosto Eu gostei demais Do trabalho deles Então nós temos aqui os quatro Esse aqui é o verão Eu vou começar a usar só no ano que vem mesmo Eu comprei agora Porque ele estava de promoção E aí eu fiquei com medo De acabar os estoques e tal E aí eu comprei agora por isso Mas vou guardar para o ano que vem Esse aqui é o outono Eu achei bonito demais o outono Esse aqui é o inverno Lindo demais também Eu amo esse verde E esse aqui é a primavera Aí, gente, eles são todos iguais por dentro Pelo que eu vi Mas você consegue se planejar certinho Com ele Eu vou tentar mostrar um pouquinho aqui por dentro Eu não vou conseguir filmar assim de cima Porque minha mobilidade está reduzida Então eu não posso fazer muitos movimentos por causa do meu joelho Que coisa inesperada que aconteceu Mas estamos aqui Então aqui nós temos uma visão mensal É bem interessante O planner é não datado Então ele é o mesmo do ano passado deles Mas ele é não datado Então dá para usar E aqui você pode colocar Fazer algumas avaliações Do seu mês Aqui tem algumas coisas do fruto do espírito Para você dizer aqui Qual foi o fruto do espírito Que você mais exerceu Durante o mês Tem um controle financeiro E uma coisa que eu amei Antes de cada semana Tem um controle da semana Gente, isso aqui vai me ajudar muito Porque eu me organizo muito bem Na semana, no mês Eu já disse para vocês Não consigo ser tão produtivo Organizando o meu mês Visualizando o mês inteiro Mas a semana É muito bom ter esse controle Então a gente tem aqui Metas da semana Ai, não sei se vai dar para ver direito Tem um habit tracker, né? Muito bom isso aqui, gente Será que agora o exercício vai na minha vida? E aqui tem uma Para você escrever um versículo Uma frase, uma inspiração Lista de coisas para você fazer O que eu posso fazer durante essa semana Para as pessoas Por outras pessoas E uma maneira de melhorar Para a próxima semana É interessante porque você vai fazendo Uma avaliação À medida que as semanas vão passando, né? E aí nós temos aqui A página diária Aqui desse lado Você pode anotar as suas tarefas E aqui desse lado É um espaço para você fazer O seu devocional Então quem sabe, né? Eu disse para vocês que esse ano Eu estou só ali lendo e meditando Mas aí ano que vem Eu quero voltar a escrever Usando aqui o planner Então essas páginas vão se repetindo Até o final Nós temos essas divisões mensais Semanais e diárias É um planner com bastante espaço Isso é uma coisa que eu prezo bastante E ele é muito bonito Então foi isso que me fez Querer esse planner, né? Eu queria essa ênfase sazonal Para eu trabalhar ali com o trimestre Com metas trimestrais Quando chegar mais para o final do ano Eu vou fazer os vídeos aí temáticos De organização e planejamento Do ano seguinte Vocês vão ver que eu vou ter sim Minhas metas do ano Mas eu vou focar na execução Dessas metas de maneira sazonal E tem muitas coisas, gente Que eu percebi Que elas vão acontecendo E que eu preciso Eu nem sabia que eu ia ter que fazer No começo do ano Quando eu me planejei Então elas vão acontecendo E isso cabe muito No meu planejamento trimestral Isso é maravilhoso Tem me ajudado muito E aí vieram alguns adesivos Junto aqui com o planner Alguns adesivos temáticos Aqui das estações do ano Então do verão Do outono Do inverno E da primavera E aí veio um calendário Adesivo de 2022 Mas como eu disse Esse planner é não datado, né? E vem aqui um checklist De leitura bíblica Do antigo E do novo testamento E aqui é uma explicaçãozinha Uma introdução A essa coleção Eu achei tudo De muito bom gosto Como eu disse Chegou rapidinho Porque as meninas Da papelaria São daqui do Rio Grande do Sul Eu não sabia Não sabia Mas quando chegou Fui ver É daqui do Rio Grande do Sul Chegou super rápido Eu achei o trabalho De muita qualidade Aproveitei a promoção lá E comprei já O meu planner de 2023 Me contem aqui embaixo Se vocês costumam usar planner Se vocês usam agenda Se vocês usam aplicativo Meu marido prefere os aplicativos Mas eu sou 100% do papel Então por mais que um planner Seja um investimento mais alto Ele é realmente um investimento Para mim, sabe? Porque eu me organizo muito no papel E o planner é uma ferramenta Que eu uso todos os dias Não tem uma semana Que eu passe sem usar o meu planner Uma semana inteira Se eu não planejar um dia É uma exceção muito grande Eu conto nos dedos dessa mão Os dias que eu não planejei Usando o meu planner Então, sem dúvidas É um investimento Que vai facilitar o meu ano inteiro Então se eu pensar No valor desse planner Eu acho que ele estava Com 30% de desconto Deve ter sido em R$149 Se eu pensar Que eu vou usar esse planner Todos os dias Durante o ano inteiro E que ele é bonito Eu gosto de olhar para ele Ele é funcional Ele se paga muitas vezes Então não importa aí O método que você use Mas se certifique De que de repente Você vai precisar economizar Fazer um investimento Se você realmente usar aquilo ali Ele vai ser bastante efetivo Na sua vida Vai fazer uma diferença grande Na sua vida E pelo menos é assim Que eu vejo o planner É realmente uma ferramenta Que eu não dispenso Porque faz uma diferença enorme Na minha vida E é isso, pessoal Esse vlog O finalzinho dele ficou meio capenga Não mostrei as coisas Da maneira como eu gostaria De ter mostrado Mas eu espero que em breve Eu já esteja melhor aqui Do meu joelho Daqui a pouco a gente vai ver Exatamente o que que é Não estou morrendo de dor É só quando eu faço Alguns movimentos E aí por isso Eu não posso me movimentar Muito agora Mas foi porque eu forcei O coitado Andando muito Com o calçado Completamente inapropriado Mas é isso Muito obrigada Por terem assistido até aqui Não se esqueçam De deixar um like Isso é muito Muito importante para mim Se inscreve aqui no canal Para você não perder Nenhum dos próximos vídeos É isso Até a próxima Deus abençoe vocês E aí E aí